Eu também, eu nunca tinha visto essa descendente, uma coisa recente, mas stablecoin foi uma coisa que ganhou muita atração, eu acho que principalmente foi o primeiro caso de uso mais concreto que a gente teve de criptomoeda, até como forma de pagamento, mas eu ouvi muitos relatos, principalmente na América do Sul, de vários países que tem hiperinflação, como o caso Venezuela, como não hiperinflação, mas uma inflação elevada argentina, que muita gente utiliza stablecoins para fazer as transações até de cotidiano, porque é muito mais fácil você ter uma stablecoin do que ter que fazer negociação em câmbio paralelo ou ter que lidar com a alta inflação, então as pessoas migram para esse instrumento para conseguir manter o valor das reservas e patrimônio que elas têm, então vira como se fosse um câmbio paralelo ali.